Música Daí na hora que ele entrou dentro do barraco, entrou quatro polícia atrás dele, começaram a bater nele lá dentro, bateram, 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 daí depois que viram que o moleque desmaiu de tanto que deu uma martelada na cabeça, ele pegou e deu uma pá de tiro pra falar que foi troca de tiro. Aí eles já entraram aí na favela dando tiro, entraram na casa de todo mundo, invadiram a casa de todo mundo, procurando droga, falando que tinha droga, é isso. Eu tava filmando e eles tomaram o celular da minha mão, eles não conseguiram apagar as imagens, pegaram o cartão de memória e o cartão de internet do meu filho. Música Inscreva-se no canal e ative o sininho.